Extremamente desagradável É mais forte do que eu Ou um programa assim para logo Tem algum pensado? Eu tenho a proposta da escola dos meus filhos Ok, não é dos melhores Estão a pensar ter uma sexta-feira boa Sinto que não estou a ir ao encontro do que tu precisavas Não, eu queria só perceber se estão a pensar ter uma boa sexta Não, eu acho que sim, sim, reconfortante Então esqueçam tudo o que tinham planeado para hoje Eu cheguei para arruinar o vosso dia Já que vão ficar com esta música na cabeça Pelo menos até domingo à tarde Sabem quem é, certo? Lá do Enha, não há dúvidas Já foi máquina de fiesta Quando estava turbinada Já foi apresentadora do Super Boereré Quando era menos turbinada Já foi tudo Trata-se de uma espécie de Fernando Pessoa no feminino Tal a quantidade de heterónimos E a qualidade da poesia, claro Vamos então analisar o novo soneto de Ana Malhoa Chama-se Ela Mesh Eu sei o que tu queres Vai! Não sei se ouviram aquele vai Foi a nossa derradeira chance de sair Não fomos embora nessa altura Agora calamos para sempre Vamos ter que aguentar até ao fim Calamos e ouvimos Até porque a Ana Malhoa Como acabámos de ouvir Sabe o que nós queremos Eu pelo menos quero muito ouvir Quando ela mexe Ela mexe e já não para Quando ela mexe Toda a gente ela repara Queres que ela mexa Dá para ver na tua cara Notam-se algumas dificuldades Em conseguir encaixar a letra na métrica Sobretudo aquela parte do Quando ela mexe Toda a gente nela já para Parece uma letra feita às três pancadas Pelo Vasco Palmeirinho Sem ofensa Vasco Mas has de compreender Que quando estamos perante a Ana Malhoa Esperamos mais sofisticação Em termos líricos Quando ela mexe É bom que a tenhas preparada Quando ela mexe Eu espero que não parta nada Este espero que não parta nada Parece coisa da minha mãe, não é? A Ana Malhoa esqueceu-se por instantes Que era para ser sensual Na pele de lá doenha E recuou ao tempo Em que dizia à pequena Índia Para não jogar à bola no hall Para não partir aqueles arrãos Chinês Oh, onde é que isso já vai? Mas isto levanta outras questões Quando ela mexe É bom que a tenhas preparada Que a tenhas? A quê? A lasanha? A sobremesa? A arma? A mala? A forma de pagamento? A ficha de inscrição? A ampulheta? Ai desculpem, essa é outra Mas pronto, nesse caso Sabíamos exatamente Sobre o que é que versava a canção Sobre instrumentos Medidores de tempo Com areia, não é? Ligeiramente arcaicos Agora aqui O sujeito é mais misterioso É bom que a tenhas preparada Espera, espera Podes molhá-la com Dom Perignon Molhá-la a quem? Eu continuo sem perceber nada Isto é mais difícil de interpretar Do que o último livro do Lobo Atomos Eu não estava à espera E pô-la a banar ao som deste som Quando a Ana estava a escrever Pensou Pô-la a banar ao som Ao som de quê? Mas como nada rima com o som Então fica ao som deste som E já está E para rimar com o Perignon também É verdade, é verdade Não estás a defender a Namalhoa Lá porque rimou com a anterior Não quer dizer que não pudesse rimar com a próxima Fiquei desiludida Foi demasiado simples Já percebiste? É sobre a escola dos nossos filhos A Cresce, Cresce, Cresce Ah, claro Que desparate É sobre uma música com crianças E até aos 3 anos Ela cresce, 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 cresce Não é nada, não é nada Acho que é cresce Não tenho a certeza Mas parece-me que é cresce Do verbo crescer Queres ver que ela está a referir ao am Ao órgão Não pode ser Não pode ser Não pode ser Ela não Não faria isso Não faria E não ia transformar isto Numa letra do Quim Barreiros Claro Ou será que ia? E ela não para Não para Não, não para Vai até ao chão Calma, desce, mexe, mexe Espera aí Não está a falar da inflação Será? Mas não vai até ao chão Às vezes pode Sei lá Neste caso está mais para subir Pois Não para, não para, não Vai até ao chão Se pensarmos em termos anatómicos É quase um fenómeno De entroncamento Uma barba É uma barba Ah, pode ser uma barba Pode ser Já sabes o que acontece Quando eu dou o meu show Ela mexe, 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 mexe Já sabes o que acontece Quando eu dou o meu show Pois se é isto que acontece Quando a Ana dá o seu show Eu se calhar vou evitar ir Tenho medo de apanhar Alguma DST Sem querer Lá no meio do mocha Ou isso Com tudo ali no Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Ah, esqueçam Eu estou aqui a receber uma mensagem Neste momento Olha, neste preciso momento Então Já sei Já percebi tudo O que aconteceu? Recebi mensagens entendidas Parece aquela malta Que está a fazer problemas de futebol E está a receber mensagens Tenho aqui a informação Em primeira mão Vê que o jogador Não vai para o AC Milan Não, eu estou aqui a receber mensagens De entendidos na matéria Que dizem que eu é que estou a levar isto Eu e a Inês A Inês é que me levou No fundo Para o lado do Brejeiro E não é nada Ah, então Diz-me aqui um especialista em Malhoa Que começou por analisar A obra do artista polástica E depois foi por aí fora Que esta música Não tem ensinações sexuais Isto é sobre uma receita A Ana Malhoa está a ensinar-nos A fazer um bolo Então explica lá, Ana Depois de juntarmos ovos A farinha O açúcar e a margarina O que é que eu faço? Ok Certo, já mexi E agora? É suposto a massa ficar homogénea Não é? Ok, ok Faz sentido Ah, se é para crescer Vou pôr fermento também Boa E há algum segredo Para a massa ficar assim Humidazinha por dentro Depois de ir ao forno? Boa ideia Eu já tinha feito bolo com rum Mas com Dom Perignon Vai ser a primeira vez Segunda-feira trago Para experimentarem A Ana Marco vai adorar É certinho Extremamente desagradável É mais forte Tchau